Olá, você está no Conquiste Resultados e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode economizar dinheiro na sua conta de água. Muito bem, neste vídeo eu vou trazer para vocês 4 dicas fantásticas para você aplicar e economizar na sua conta de água. Se você aplicar essas 4 dicas, você vai com certeza economizar um bom dinheiro aí quando chegar a sua conta de água no final do mês. E fica ligado até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu tenho um bônus para você que eu vou revelar lá no final do vídeo. Aproveite aí as dicas e chegue no final do vídeo para receber os bônus. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e deixar seu like. Se você já é inscrito, deixe o seu like aí no canal. Então vamos aí para as 4 dicas poderosas para você economizar na sua conta de água. Vamos lá! Bem, a dica número 1 para você começar a economizar água em casa é exatamente verificar isso aqui. Aqui, ó, vazamentos das torneiras e registros da sua casa, certo? Então muitas vezes você abre a torneira, depois que você fecha, mesmo que você aperte a torneira, continua pingando a torneira aqui assim. Então o segredo aqui é você trocar o que nós chamamos de reparo, né? A torneira, tem que são esses, alguns lugares chamam de carrapeta, outros lugares chamam de bujão. Bom, o nome técnico é reparo, existe de 3 quartos e de meia. Então você tem que fazer a substituição desses reparos ali. E é uma coisa relativamente simples. Você inicialmente vai fechar o registro da sua casa, o registro de água. No caso aqui dessa torneira o registro está bem ali, ó, vai ficar sem água. Uma vez fechado o registro, você vai abrir aqui, ó, para sair o excesso de água da tubulação. Para não ter desperdício, você pode colocar então um balde, enquanto a água escorre, ó. Vai botando os baldes para recuperar essa água para utilizar e para lavar outras coisas. Notem que ainda está saindo água da tubulação. Então espera sair esse restante da tubulação para então vir e trocar o reparo da torneira. Para então soltar o registro aqui, você vai precisar de uma chave de grifo ou uma chave inglesa como essa aqui. Você vai encaixar aqui e vai começar a desrosquear o registro. Terminado o desrosqueio, você vai reparar que lá dentro, ó, está então a carrapeta ou o reparo ou o bujão, como o pessoal fala. Você vai lá então e vai retirar o reparo e vai substituir por um novo. No caso aqui, este reparo é igual a este aqui de 3 quartos. Aí basta vir com o de 3 quartos e colocar aqui no compartimento onde fica o reparo. Colocado ali, você vai vir com o registro e rosquear ele novamente aqui. Você pode colocar inicialmente com a mão, encaixando com a mão, e depois você vem com a chave inglesa ou grifo. Nós podemos então abrir a torneira. E aqui, fechamos e vemos se não há mais vazamento. Aí ok, não tem mais vazamento nenhum. Esta é a primeira dica para você começar a economizar água na sua casa. Muito bem, a segunda dica que eu vou dar aqui para você economizar água é na hora de lavar a louça. O que acontece normalmente? Como é que as pessoas fazem? Elas pegam aí a louça, está toda aí misturada na pia, abrem a torneira e saem lavando aí. E deixando aqui a torneira totalmente aberta e vai lavando independente assim do tipo de louça. Olha só, a louça toda misturada aqui, fica aí a água escorrendo, ok? Então esse é o jeito errado de fazer que você não vai economizar água. Agora eu vou mostrar o jeito certo. Bom, então aqui começamos a mostrar o jeito certo de você lavar a louça. O que você tem que fazer? Primeiramente, é pegar aí toda a sua louça e tirar os resíduos, né? De comida, principalmente nas embalagens plásticas, nas panelas. Você tira o resíduo e no plástico, principalmente, você já deixa um pouquinho de molho aí com detergente. Isso evita que entupa aqui a sua pia. E aí a próxima etapa, então, é separar a louça por tipo, aqui ó, talheres aqui, copos e pratos e ir lavando por tipo de louça. E como é que você lava, então, para economizar a água? Você pega, enxagua a louça e fecha a torneira. Uma vez enxaguada a louça, você vai pegar todas aquelas louças daquela que você separou e vai ensabuar, ó. Enxagua tudo de uma vez, ó, não deixa a torneira aberta. Você ensabora tudo de uma vez e a torneira está fechada. E se tiver uma pia do lado, você pode deixar ali do lado, ó, que também vai ajudar também na hora que você for enxaguar a louça. Ok, então, feito isso, ó, você só abre a torneira para enxaguar tudo de uma vez. Ou seja, aquelas peças que você separou ali, ó, você vai enxaguar de uma vez só. E depois de terminado esse enxago aqui, você vai partir, então, para um outro grupo de talheres ou de louças que você separou aqui, ó. Então, você vai lavar um grupo de cada vez. Então, está aí essa segunda dica para você economizar na conta de água da sua casa. Vamos partir, então, para a próxima. A outra dica bônus para você economizar na sua conta de água é na hora de utilizar a sua máquina de lavar roupa, se você tem uma máquina de lavar roupa. Primeiro, você tem que observar o seguinte, ó, para economizar bastante água, por exemplo, aqui eu estou lavando pano de chão, né? Então, o ideal é você colocar aqui, ó, no nível baixo, ou seja, que vai precisar de pouca água para lavar. E aqui no ciclo, ó, você procura, se a sua máquina tiver, use o ciclo rápido, que vai dar mais economia de água. Ou seja, em pouco tempo você vai lavar uma quantidade de roupa, e dependendo da roupa, por exemplo, aqui no caso é pano de chão, não precisa de muito enxágue, de muita coisa. Então, usando o ciclo rápido já resolve, então, ok? Ok, então, agora, essa é a dica de ouro aqui para você que utiliza a máquina de lavar roupa. Ou seja, é aproveitar esta água aqui, a água que sai da sua máquina depois que ela faz a centrifugação aqui, ela faz a exaustão da água aqui. No caso aqui, eu já enchi esse balde, eu posso utilizar esse balde para lavar um piso, lavar aí uma calçada, ou seja, é para utilização em trabalhos pesados, assim, e essa água não é uma água potável, tá ok? Não serve para tomar banho, não serve para escovar dente, ela é só para lavar piso, lavar calçada, ela não serve para lavar carro, tá? Não pode usar para lavar carro, é só mesmo para aquele serviço mais grosso, onde você tem necessidade de jogar uma água, e não precisa utilizar a água que você tem na sua caixa d'água, você utiliza a água de descarte da sua máquina de lavar roupa. Aqui já deu um balde, eu abri a tampa aqui para parar, então o macete também é você abrir a tampa para que não transborde o balde, e você pega a água também, então eu já parei aqui a máquina, vou utilizar esse balde aqui, e essa água que sai aqui, você faz o reuso dela, fazendo economia na sua conta de água. Então essa aqui é uma dica bônus, uma dica muito importante. Essa última dica tem a ver com a boia da sua caixa d'água, no caso aqui eu vou começar a limpar essa caixa d'água, porque ela está suja lá no fundo, né? Mas aqui também a boia da caixa d'água, que você tem que ver se ela está boa, se ela está regulada realmente, e se ela, por exemplo, quando você trava ela aqui em cima, se ela realmente para de sair água ali, ok? No caso aqui eu vou fazer uma revisão dessa boia, para que não fique nenhum vazamento, nenhuma coisa. Então aqui a dica é você, na sua caixa d'água, observar a boia. E também observar aqui as flanges, as conexões, principalmente aqui embaixo, essas flanges que ficam aqui embaixo, para ver se não está saindo água por ali, se não tem nenhum problema aqui nessas flanges, ok? Então observar esses fatores na sua caixa d'água. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de como economizar na sua conta de água. Eu estou deixando aqui na descrição um link com o PDF, onde você vai baixar o nosso guia com mais dicas poderosas para você economizar ainda mais água na sua casa, tá ok? É totalmente de graça, você só precisa clicar no link da descrição aqui e deixar seu comentário aí no vídeo, caso você tenha alguma dúvida. Aproveite também, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você achar interessante, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!